Música Sorrindo a própria dor Lamento o tempo de seus beijos Lamento o tempo de seus braços Vai, de braços sem meus braços Encontrarás amor Música E do Música Lamento o tempo de seus beijos Lamento o tempo de seus braços Vai, de braços sem meus braços Encontrarás amor E dor Amor E dor Amor E dor E dor Amor Ao Amor Zero Obrigado.